Música Alô devoto, muito bom dia, bom dia amigos de todo o Brasil Sintonizados na TV das bênçãos do Pai Estamos aqui na casa do Divino Pai Eterno no Santuário Basílica Terminou a Santa Missa, tantos devotos aqui presentes E você acompanhando aí da sua casa em qualquer lugar do Brasil Essa alegria de sermos filhos e filhas do Divino Pai Eterno De estarmos unidos nesse domingo, dia do Senhor O terceiro domingo do tempo comum E estamos com alegria celebrando a nossa fé Obrigado por sua sintonia, obrigado por sua audiência E se você chegou na missa no finalzinho Para acompanhar a transmissão E não vai poder ir à missa na sua comunidade Daqui a pouquinho, 10 horas Temos nova transmissão da Santa Missa Direto aqui do Santuário Basílica do Pai Eterno Agora o Alô Devoto ao vivo Aqui conversando com os devotos E trazendo para você informações sobre a nossa obra de evangelização Já já vou dar uma notícia muito importante para você Que é devoto, evangelizador, que colabora e participa Dessa obra missionária dos filhos e filhas do Divino Pai Eterno E sempre começamos agradecendo Porque se nós temos essa programação no ar Se essa emoção, esta fé aqui do Santuário Chega até a sua casa Se nós podemos construir um novo Santuário E com a obra avançando Além da manutenção das obras sociais É graças ao seu sim É graças ao seu compromisso De evangelizar conosco Muito obrigado Porque mesmo talvez na dificuldade Você continua colaborando com esta obra Dos filhos e filhas do Divino Pai Eterno E se você quiser ajudar É só acessar o portal paieterno.com Ou você pode ligar no 3506-9800 Se você quer falar comigo? Qual menina? Qual o nome da senhora? Fala o nome da senhora Maria do Rosário Menezes A senhora é de onde? Eu moro aqui, estou em Pernambuco Eu moro aqui, da rua Rosalina Fala com ela que eu moro aqui A Caísa ou a Vanessa? A Caísa e a Ju, a outra que está de fera Vou falar para ela então Pode deixar A senhora quer participar do programa com elas? Sim? A senhora quer participar do programa com elas? Ok, quero Então tá bom Fala ali com ele Que ele vai pegar o contato da senhora E a senhora vai participar, tá bom? Então vem cá falar comigo Passa aqui por cá Passa por cá O devoto quer falar E o devoto vai falar Furou a fila aqui dos devotos Qual o nome da senhora? É Claudete Há 10 anos eu recebi uma graça do Divino Pai Eterno E prometi que o dia que eu estivesse bem Eu vim pagar E vim pagar Sou de Videira, Santa Catarina Viajei por dois dias Dois dias E quantas pessoas vieram nessa caravana? 44 pessoas É mesmo? Videira fica perto de onde? É... Meio Oeste Fica perto de Joaçaba, Concórdia, Fraiburgo E a primeira vez que a senhora vem aqui? Primeira vez e amei É melhor estar aqui ou ver pela televisão? Aqui Ai, que bom Dá aqui um abraço Obrigado por ter vindo Esse povo aqui é tudo de Santa Catarina? Não, estão tudo estraviados Ah, é? Então vai achar esse povo, viu? Tá bom Obrigado Deus abençoe você Ó, quem quer participar Vem de cá Faz a filinha aqui, ó Faz a filinha Ixi, a produção ajuda aqui Que agora furou a fila Furou a fila Qual o nome da senhora? Eu sou Edith da Costa Santos Devota do Divino Pai Eterno Veio de onde? Daqui de Goiânia Moro no Novo Mundo Jardim Novo Mundo Jardim Novo Mundo Vem aqui todo domingo? Não, não vem sempre Porque é muito longe Mas eu tenho minha paroca lá Bom Jesus Que todo domingo É o Padre Alexandre que tá lá O Padre Alexandre ama aquele padre Que é muito bom Então sou muito feliz De estar ao lado de Deus E do Divino Pai Eterno Amém Dá um abraço pro Padre Alexandre então Ô Padre Alexandre Hoje eu não fui pra missa às nove e meia Porque eu tô aqui em Trindade Viu? Rezei pra você Cês sabem, né Padre? Um abraço Obrigado Um abraço Obrigado pela participação E assim É o Alô Devota Então é a casa do Devota Ele vem por aqui Mas ele vem por aqui também Vem pra cá Tem uma fila imensa de devotos aqui pra falar Viu? Qual o nome do senhor? Juscelino Ribeiro Veio de onde? Lusiana Goiás Lusiana Lá do Dom Valdemar Pacini E qual é o seu testemunho de graça com o Pai Eterno? É Eu tô aqui mais pra agradecer Eu venho aqui até o 92 E eu acompanho tudo A igreja Eu acompanho tudo Tem muita fé com o meu Divino Pai Eterno Todas E agradecer por tudo As bênçãos recebidas Que bom Vem com a família Com a família Tá tudo presente Meus dois filhos E vai acompanhar A esposa tá ali Ah é? Ah, vem cá esposa Vem cá Se é, ganha presente Se ficar daí Não vai ganhar presente Ela tá tímida Tá tímida Coloca o microfone pra ela Qual o seu nome? Tatiana Tatiana e o pequeno? José Emanuel José Emanuel Ele queria falar Ô Eduardo Me dá aqui um presente Pra eu dar aqui pra família Que veio lá de Lusiana Goiás Pra quem tá acompanhando Lusiana é ali Em torno de Brasília Isso Vão levar essa lembrancinha Muito obrigado Que divino Pai Eterno Abençoa sempre Nós todo mundo E para que sejamos muito felizes Tá bom? Tá certo Eu que agradeço a participação Vocês levem as bênçãos Do Pai Eterno Pra sua família E pra todos aqueles A quem vocês encontrarem Tá bom? Amém Muito obrigado pela participação Já já vem mais devotos Eu quero falar pra você Que tá em casa Que a nossa central de atendimento Tá lá preparada Nesse momento Pra falar com você É o 623506-9800 Na central de atendimento A nossa equipe Tá lá preparada Pra poder dar Todas as explicações Que você quiser A respeito da nossa obra evangelizadora Se você quiser saber Como é que está a obra Do novo santuário Como está a programação Da TV Pai Eterno Como nós investimos Nas nossas obras sociais Se você que tá Com algum problema Ah, a carta evangelizadora Do santuário não chegou Elas também explicam Eles também Tem uns meninos lá também Explicam Conferem o endereço Conferem os seus dados E a gente mantém Essa comunhão Essa participação Com a obra evangelizadora Dos filhos e filhas Do Pai Eterno E pra quem vem aqui No santuário Nós temos bem aqui Ao lado da sala dos milagres Um espaço Para acolhimento E orientações Ao devoto evangelizador Que visita aqui O santuário basílica Tá bom? Essa comunhão De filhos e filhas Que escuta a palavra de Deus Mas que também constrói O reino de Deus Aqui no mundo Vem pra cá O próximo devoto evangelizador Que vai falar conosco Qual o nome do senhor? Marcos Marcos, veio de onde? Serra Espírito Santo Serra Espírito Santo Chegamos ontem à noite É a maior cidade do Espírito Santo? É Serra? É, provavelmente sim Eu acho que é, né? Serra é a grande vitória É a grande vitória É a gente aumentou a montanha de vitória, né? Bastante, é E quantas pessoas vieram? Nós estamos em quatro Está eu, meu filho, minha esposa e a minha mãe Ela é sua esposa? É Então vem cá Fica junto aqui Fica junto aqui Qual o nome da senhora? Luciana Luciana Tem alguma graça? Um testemunho? O que motiva essa peregrinação aqui ao santuário? O que nos motiva é a fé Porque o Pai Eterno A gente assiste missa todos os dias lá Às 15 para 7 E a gente sente o tocar do Espírito Santo E o Pai Eterno tem nos dado muita bênção E vocês chegaram ontem? Ontem à noite A primeira missa que participaram foi agora? A primeira missa hoje E como é que foi essa emoção de participar da missa aqui? Muito grande, muito grande Muito grande A gente assistir pela televisão e depois estar pessoalmente Recebendo a bênção, conhecendo Ver esse esplendor todo é maravilhoso Mas tem uma graça específica para contar para a gente? A graça é que a gente assistindo à missa E o perpétuo socorro, né? O Senhor Deus nos dando força A minha mãe, por exemplo, adoentada E o Senhor Deus mantendo ela aqui na terra junto de nós Que ela está até aí com a gente Ah, está aqui no santuário? Está no santuário Então é uma bênção muito grande Qual o nome da mamãe? Helena Helena E o meu filho, o Maico, está aqui também Ah, está certo Cadê o Maico? Não, ele não está aqui Está com ela em algum lugar Está certo Mas eu vou falar para ele Agradeço muito o testemunho Porque o testemunho que o Senhor fala Dessa ação misericordiosa do Pai Eterno Na sua vida Com certeza é inspiração para quem está em casa Talvez enfrentando um momento difícil como esse De que perseverando na oração Pode encontrar a graça do Pai Eterno E superar essa dificuldade O microfone para ela A gente ouve os testemunhos É o que nos trouxe aqui Esses testemunhos Essa fé Que fez a gente rodar mil e quatrocentos e poucos quilômetros Para estar aqui abençoando E a cada dia que a gente assiste à missa A gente tem o dia abençoado Os desafios são muito mais fáceis de lidar Então a fé é muito importante Exatamente Nós estamos em caravana Nós estamos Vemos em família Carro pequeno Mil e quatrocentos e poucos quilômetros Dividindo ali o volante E o Senhor nos abençoando para chegar Amém E eu desejo que vocês façam uma viagem de volta tranquila Serena E levando as bênçãos do Pai Eterno Para a família Para os amigos Para todos lá No estado do Espírito Santo Tá bom? Amém Levam aqui essa lembrança do santuário E a nossa gratidão por vocês fazerem parte Dessa obra de evangelização Pai Eterno abençoe vocês E o continue abençoando Amém Muito obrigado São esses testemunhos de fé Que a gente colhe aqui Que a gente escuta Todas as semanas aqui no santuário E olha faz tão bem Para o coração da gente Viu? É uma confirmação De que o Pai Eterno Escuta a nossa prece E responde a nossa prece Por isso não devemos desistir Dessa relação filial Próxima de amor Com o Divino Pai Eterno Vem para cá mais uma família Hoje as famílias estão aqui Qual o seu nome? Meu nome é Janiele Janiele, veio de onde Janiele? De Petrolina, Pernambuco Petrolina, Pernambuco E você? Anderson Cleiton Coloca o microfone lá para ele Anderson Anderson Cleiton E o seu filhinho? João Gabriel João Gabriel Vieram de Petrolina, Pernambuco É Primeira vez aqui? É Fala bem no microfone A gente veio pagar uma promessa para ele Para meu filho Que foi desenganado ainda No meu ventre Pelos médicos Que assim tinha confirmação Que quando ele nascesse Ele não respiraria Ele veio um bebê prematuro Nasceu na epidemia Tivemos Covid E o Divino Pai Eterno Estava lá com a gente E nós alcançamos essa graça E hoje ele está aqui Com dois anos de idade Que bonito Que o pai fez a promessa Que quando ele tivesse dois anos A gente vinha com ele aqui Muito importante Você já conhecia E já rezava Adorava o Pai Eterno Antes dessa dificuldade? Não Então foi na dificuldade Que você conheceu o Pai Eterno? Foi na dificuldade E quem que te apresentou? Minha mãe Que sempre ouvia E aí Ela sempre dizia Quando o médico disse Que para ele não tinha jeito Minha mãe estava na sala Da médica Aí ela falou assim Mas para Deus sim Divino Pai Eterno Está com a gente Minha filha Vamos E assim Ali eu entrei Em uma depressão profunda Mas minha mãe Sempre firme E forte na fé Para mim Ele vem perfeito E a promessa Que você fez Foi de trazê-lo aqui Foi O pai que fez É Então se a promessa É dele Ele que conta Você segura para ele Como é que foi Essa promessa? Como é que você decidiu Fazer essa promessa? Fiz essa promessa Foi Deixe ela contar Ele já está com o olho Marejado de lágrimas Pode contar então Eu fiquei Eu me internei Bem antes De eu ter ele Aí a gente Ficou dois meses E o pai ficou Nesse sofrimento Como era tempo De epidemia Eu não podia receber visita Não podia Era eu só Só eu e Deus E o Divino Pai Eterno Lá dentro do hospital E aí Quando foi E ele em casa Ele orou E fez a promessa Na dele Quando eu cheguei em casa Ele me falou Que quando Ele tivesse dois anos A gente tinha uma promessa Para pagar E hoje nós estamos aqui Que benção Vocês ierem caravana Ou só vocês? Não, só nós Carro próprio Carro próprio Nossa, uma viagem de petrolina Para cá é mais de um dia De viagem É Tivemos que parar Para dormir, né Descansar um pouco Exato Eu agradeço vocês Pelo testemunho Como eu disse O testemunho de oração De um pai Os pais que oram Pelos filhos também Viu? A oração é cuidado E você mesmo Sem ter a possibilidade De estar junto com ela Assumir esse compromisso De fé Que é comunhão E a graça Está aqui nos seus braços E com certeza Ele vai ser uma benção De Deus Não só para a família De vocês Mas também para todos Aqueles com quem Ele encontrar Com quem ele conviver Porque isso é benção Do Pai Eterno Com certeza E vocês vão levar Então essa lembrança Aqui para casa Para que vocês também Possam evangelizar conosco Divulgando Dando esse testemunho Do amor do Pai Eterno Na vida de vocês Está bem? Amém Um abraço a todos Lá de Petrolina E de Juazeiro Que é ali pertinho Não é isso? Então está bom Deus abençoe Está vendo gente Família que reza Mesmo Às vezes enfrentando Uma dificuldade Mas confiando No amor misericordioso Do Divino Pai Eterno Podem partilhar Essas histórias E aqui no santuário A gente encontra tantas Temos a sala dos milagres Com esses milagres Essas ali Registrados Anotados Mas temos também Aqui Esses bonitos Testemunhos de fé Que a gente encontra Aqui no Alô Devoto ao Vivo Mas também ao longo De toda a programação Da TV Pai Eterno E aqui tem mais uma pessoa Para falar comigo Qual o nome da senhora? Maria Ivone de Carvalho Veio de onde? De Conceição do Rio Verde Fica onde? Sul de Minas Sul de Minas Gerais Tem muito mineiro aqui Tem muito mineiro Os mineiros são devotos Do Pai Eterno mesmo São devotos Do Pai Eterno mesmo E como é que a senhora conheceu O santuário do Pai Eterno? O santuário Eu fui convidado Para uns amigos Lá faz 12 anos atrás Que eu fui convidada Foi a primeira vez Que eu vinha 12 anos atrás A sua cidade fica perto de onde? Fica perto de São Lourenço Caxambu Ah, terra boa Terra boa Lá é café? Cultiva café? Café Muito café E cadê o café? A senhora não trouxe? Café e queijo Não, queijo mineiro não traz Não traz Sabe que o grande problema Do povo de Trindade Só chega pra cá Olha lá Porque o senhor estiver em casa O grande problema É porque Não falta queijo aqui em Trindade Não falta mesmo não Não, falta Os mineiros vêm e comem tudo Não sobra nada Qual é a graça que a senhora quer contar pra eles? Ah, eu vim aqui agradecer o Divino Pai Eterno Porque todo ano eu faço minha excursão Pra mim vir aqui Só que as coisas estão difíceis Só eu estava pelejando pra arrumar os romeiros Pra mim vir Mas eu não consegui fechar minha romaria Eu fiz um pedido pro Divino Pai Eterno Que a partir daquele dia Eu ia ser fiel pro resto da minha vida Contribuindo aqui na casa do pai Então, graças a Deus Eu consegui fechar minha romaria E tô aqui com meus romeiros Que eu trouxe no ônibus Então só tem que agradecer o Pai Eterno Não pedir, só agradecer Deixa eu perguntar pra senhora A senhora organiza uma viagem por ano Uma viagem por ano Todo ano eu venho, mês de janeiro Eu vou fazer o seguinte O pessoal aí da região de Conceição Do Rio Verde Do Rio Verde Da outra cidade que a senhora falou São Lourenço São Lourenço, então Fala o telefone da senhora Se a senhora puder divulgar Porque, às vezes, o pessoal Liga aqui no santuário e fala Eu quero saber uma caravana Pra ir à Trindade E nós do santuário só recebemos A gente não sabe Que as pessoas que vêm São pessoas como a senhora Que organizam espontaneamente A caravana pra cá Não é isso? Aí quem é daquela região Pode falar com a senhora? Pode falar comigo Como é que faz? O telefone Eu tenho um depósito Então pode ligar no meu depósito lá Meu telefone lá é 35 O DDD 3 3 3 5 16 77 3 3 3 5 16 77 Então se Deus quiser Esse ano vai ter outra caravana Se Deus quiser Tá bom? Tá bom Uma lembrança pra senhora Porque quem organiza a caravana Aqui pro santuário Evangeliza junto com a gente Ajuda as pessoas a virem aqui Fazer essa experiência de amor E louvor ao Divino Pai Eterno Deus abençoe a senhora Amém Abençoe vocês também Muito obrigado Fica com Deus Então pra você que organiza caravanas Pro santuário Fica essa certeza Pode passar por ali Por ali é melhor Isso Fica essa certeza De que você Ao organizar uma caravana Aqui pro santuário Também está evangelizando Com a gente Porque você ajuda Proporciona as pessoas A oportunidade Não só de conhecer Um santuário Uma cidade Mas de fazer Uma experiência de fé De oração De amor Com o Divino Pai Eterno A fila hoje tá grande Então tem que apressar Chega mais pra cá Qual o nome da senhora? Maria Ilma Fala aqui no microfone Maria Ilma Vem de onde? Itajubá, Minas Gerais Minas Gerais Vem caravana? Vem caravana Sério? Cinco ônibus Cinco ônibus? Nossa, vem quase a cidade inteira Eu não sou a dona da caravana Não Apenas venho dez anos Nessa caravana Ah é? Dez anos Às vezes as pessoas estão lá Na região de Minas Gerais Itajubá E falam assim Nossa, mas é longe demais É muito cansativo É? Nada É uma noite de viagem Uma noite Chega aqui Vem rezando Vem cantando Vem fazendo amigos E é uma família E o que que é o melhor De uma peregrinação aqui A Trindade? É agradecer A gente vem só agradecer E cada ano é uma graça a mais Que a gente consegue Então nesse ano Qual que é a graça Que você veio É o meu trabalho A minha saúde A minha saúde A saúde dos meus filhos É essa pandemia Que todos nós passamos Ninguém foi contaminado Que benção Graças a Deus Uma família muito grande Eu sou costureira Tenho ateliê de costura Não parei É? Na pandemia Olha que maravilha Acabamos fazendo Mais de duas mil máscaras Olha só E a vida que segue Saúde Agradecer 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 Interessante Que máscara É uma coisa Que ninguém fazia Porque a gente Não tem o costume De usar E aí quando Tivemos que fazer Quando uma porta Fechou Duas, três abriu Exato E você conseguiu Sustentar sua família Seu cuidado Com isso Dei faculdade Para quatro filhos Já sozinha E a gente conta A história do pai eterno Para a família toda Do medalhão Isso aí é presente Na minha família Graças a Deus Quem que ensinou Para a senhora Ou contou Essa história Da devoção Quando eu nasci Na minha família Eu já tinha Meu pai Minha mãe Olha só Que bonito Já tinha a história Do medalhão Que bonito A história do pai eterno Então manda um abraço Para os seus filhos Que ficaram lá em Itajubá Eu quero mandar um abraço Para todos Que estão vendo a gente E para a cidade Que cada ano que passa É mais e mais Que a gente quer Que procura a gente Que quer vir com a gente Está minhas irmãs ali Olha ali Um abraço Que a gente fica Em três quartos Tudo ali juntinho Para a gente rezar o terço Junto Sair junto Pregar junto Amém E é bênçãos e bênçãos Atrás de bênçãos Que você siga evangelizando E divulgando o amor Do Divino Pai Eterno Está certo? Muito obrigado Pode sair por ali Está vendo? Falei de caravana Cinco ônibus Que vieram de Itajubá Tem gente aqui Tem gente aqui Todo mundo representando Esse testemunho de fé E de amor divino Ano passado Vieram doze Ela está falando aqui Cadê os outros sete? Eles voltam ainda esse ano Vem pra cá Qual o nome da senhora? Iraci Fala aqui no microfone Dona Iraci Veio de onde? Eu sou daqui mesmo Trindade A senhora é devolta Nossa senhora Está com as medalhinhas Todas de Nossa Senhora A senhora mora em que lugar? Aqui em Trindade? É, mora aqui Na Avenida São Pedro Aqui pertinho Fala bem pertinho Do microfone Moro na Avenida São Pedro Aqui pertinho Mas eu estou aqui Para agradecer uma bênção Sim Que Eu vou falar para você Não tem nem comparação Meu marido trabalhou Com sete anos E ele pegou e saiu Mas agora A Adriana pegou E chamou ele Para vir fazer o teste Outra vez O sonho dele É voltar a trabalhar Nessa igreja aqui Vai E chega e chora Quando ele saiu daqui Aliás é interessante A senhora dar esse testemunho Porque muita gente A relação do trindadense O morador aqui Da cidade de Trindade Com o santuário É um amor Um carinho Esse desejo De estar sempre aqui Está sempre aqui E eles gostam demais dele E ele Para uma esteonte Ele nem dormiu direito Para chegar a hora dele Vim para cá É a felicidade dele Trabalhar aqui Que bom Ele faz o que? Aí agora trabalha na limpeza Aqui né Dentro da igreja Aqui de fora Pois é Esse trabalho Da manutenção É Eu me mudei Para Trindade Essa semana É Eu não morava Eu morava em Goiânia Fui transferido Para cá Essa semana E a gente vê O carinho De toda a equipe Que trabalha Aqui no santuário Nos jardins Aqui da praça Do santuário Na limpeza interna Do santuário E quem faz isso São os trindadenses Pois é Que moram aqui em Trindade Funcionários Voluntários Que mantém essa casa bonita Todo esse espaço aconchegante Para acolher o Brasil Que vem aqui rezar Pois é É verdade Muito obrigado a senhora Pelo testemunho E leve também uma lembrança Do santuário para a sua casa Obrigado Muito obrigado Pode sair por ali Pode sair por ali Porque tudo isso é cuidado É carinho Para que essa casa Possa acolher Os devotos Os filhos e filhas Do Pai Eterno De todo o Brasil Então é um testemunho Também do trindadense Que trabalhando aqui No santuário Ou nas pousadas Nos restaurantes Nos outros lugares Aqui da cidade Querem acolher bem Você Rumeiro Devoto Adorador Do Divino Pai Eterno Que vem de todo o Brasil A senhora vem pra cá Aquelas meninas Não olha pra elas Não olha pra elas Elas estão ali te atrapalhando Olha pra lá Como é que é o nome da senhora Aqui no microfone Ana Zélia Zélia Maria dos Santos Veio de onde Zélia? Eu venho de Brasília 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 Foi uma caravana? É caravana E elas fazem parte da caravana É e a dona da caravana tá ali Que é a Alice Que eu queria que ela ficasse aqui comigo Mas ela correu Correu Tá bom E eu estou muito emocionada Fala bem pertinho do microfone Estou muito emocionada Que mais uma vez eu estou aqui Que eu venho Todo ano Todo ano Eu venho pra festa Só no ano passado Que eu não vim Que eu Devido às doenças E eu Evitei De vir Mas Fora de festa Eu venho quase todo mês Quase todo mês eu venho A senhora mora em que lugar lá em Brasília? Riacho Fundo 1 Riacho Fundo 1 Se eu for contar Eu não saio daqui hoje Eu vou começar a chorar Mas tenho muita graça Só uma de um ano Que quase eu morri Atropelada ali na pista Aqui pertinho? Aqui ali Atravessando E o Divino Pai Eterno E os anjos Me socorreu Que eu entrei ali na gruta Só pra agradecer No ano que aconteceu Mas o cuidado do Pai Eterno Que não deixou isso acontecer Amém Amém Agradeço Dia e noite E todo dia Quando eu me acordo Olho pra ele Assim lá em casa Que eu tenho uma imagenzinha Estou assistindo a missa De sete horas Eu agradeço Só não estar aqui Conversando Vivendo Minhas meninas ali É tudo A senhora acompanha sempre Pela TV Pai Eterno Muitos e muitos anos É mesmo Sou pior Que bom É pior Ela falou aqui Ela não desliga nunca O nome da senhora mesmo É Zélia Maria do Santo Dona Zélia Uma lembrança pra senhora Muito obrigado Por sua participação Obrigada a todos vocês Que continuem sempre Nessa alegria Que vocês trabalham Que é muito importante Amém E que se Deus me der vida e saúde Eu estarei aqui Mais e mais e mais vezes Amém Dá aqui um abraço Muito obrigado por tudo Estamos sempre juntos aqui Viu Dona Zélia Obrigado Pode sair por ali Viu Irmão Diego É isso mesmo Isso mesmo Pode ir por ali Obrigado É isso São muitas histórias Que a gente está colhendo Pessoas que estamos encontrando aqui E eu lembro que daqui a pouquinho Que horas são aqui hein 9h35 Daqui a pouquinho 10h Temos mais uma celebração da missa Aqui no santuário Nós vamos transmitir ao vivo Já já eu vou falar E o santuário já está sendo preparado Para daqui a pouquinho Termos mais uma celebração Da santa missa Deixa eu até falar Essa missa das 10h Ela é sempre presidida pelo reitor Do santuário A missa das 8h da manhã Que nós assistimos agora há pouco Ela é presidida pelo superior provincial Dos redentoristas Aí quem presidiu foi o nosso superior provincial O padre João Paulo Aí vai Então quem vai presidir a missa das 10h? Foi nomeado pelo padre João Paulo O novo reitor do santuário Que é o padre Marco Aurélio Então o padre Marco Aurélio vai presidir a missa de agora às 10h E no próximo sábado Eu convido você Para acompanhar a missa De início do ministério A tomada de posse Do padre Marco Aurélio Como reitor Aqui do santuário Do divino pai eterno Próximo sábado 17h30 Se vocês puderem estar aqui no santuário Melhor Mas se não puder Acompanhe a transmissão ao vivo Aqui da TV pai eterno E vamos rezar por ele Pelos missionários redentoristas Que trabalham nesse santuário Desde 1894 Para que possamos Renovar Nossa esperança Nossa fé Nosso zelo Nosso ardor missionário Para continuar anunciando O amor misericordioso Do divino pai eterno Então Vamos rezar com o padre Marco Aurélio Daqui a pouquinho Mas vamos rezar por ele Nessa missão De liderança aqui No santuário basílica do pai eterno Recebendo mais devotos aqui Qual o nome do senhor? Valdir Pereira da Silva Valdir Quase o nome do meu pai Valdir Pereira da Silva E minha esposa Maria Ferreira da Silva Maria Ferreira Na cidade de Macatuba Perto de Bauru Interior de Bauru Interior de São Paulo Verdade Verdade É a primeira vez que eu vim Eu tinha muita vontade de vim Eu fiz muito pedido Eu bebia Parei de beber E em agradecimento Já fui na Praça do Norte Já fui uma vez em Bom Jesus da Lapa Passear lá conhecer E hoje com a graça de Deus Eu estou vindo aqui Como é que foi? Estou até emocionado de falar Pois é O senhor traz um testemunho De libertação De um vício Que muita gente Às vezes fica em casa E fala Não dou conta É muito difícil Como é que foi para o senhor Essa decisão E como a fé O ajudou a superar? Eu pedi muito para Deus Porque eu fiquei pensando Estou só brigando com a minha família Estou jogando o dinheiro fora E nós fizemos também E nós fizemos agora Dia 16, 40 Parar de beber Porque a nossa vida estava muito difícil Ele bebendo muito Ele sofria muito Eu sofria por ele sofrer Então onde que Deus tocou forte no coração dele Ele parou de beber E eu fiquei muito emocionada Quando ele falou que não ia beber mais Vocês tem quantos filhos? Temos dois Dois filhos Eles estão lá na casa de vocês Então manda um abraço para eles E a gratidão também Porque com certeza eles rezaram muito por esse pai Quero mandar um abraço para os meus filhos Para os meus netos Todos os meus amigos de Macatuba Que hoje nós estamos aqui no Divino Pai Eterno Tá certo Obrigado E vocês podem compartilhar também essa lembrança de evangelização Porque junto com o testemunho Vão alguns sinais Para que vocês possam continuar Mostrar para as pessoas o amor do Pai Eterno O nome seu é? Diego Diego, Diego Tá bom? Que o Pai Eterno abençoe vocês Obrigado pelo testemunho Muito obrigado a vocês e todos E por esse testemunho de libertação especialmente E eu lembro então para você Que escuta histórias assim Para você se inspirar Uma libertação de um vício Vício Então às vezes a gente fala que não vai dar conta Porque aquilo é mais forte que eu Nós somos mais fortes que qualquer mal Desde que confiemos verdadeiramente No amor misericordioso do Pai Eterno Que a gente se entregue A esse amor misericordioso do Pai Faça essa experiência Nós temos os testemunhos que mostram isso E agora aqui a senhora Qual o nome da senhora? Helena veio de onde? Do Espírito Santo Qual cidade? Vila Velha Vila Velha E Serra Então porque é a mesma caravana Nós estamos particular É meu filho, minha nora, meu neto e eu Ah que bom Vila Velha no Espírito Santo A senhora tem uma graça alcançada para contar para a gente Olha em 2013 Eu sempre fui católica Eu tenho 78 anos Em 2013 eu sofri um infarto do miocárdio Fiquei 14 dias em coma E quando eu acordei, acordei com o terço na mão Mas sempre fui devota Sempre rezei muito Nunca perdi a minha fé Então eu hoje estou aqui realizando assim Um agradecimento a Deus A nossa senhora do perpétuo socorro Porque é muito forte Você sofrer um problema coronário E depois você está Tem condições de rezar e agradecer a Deus E é a primeira vez que a senhora vem aqui ao São Paulo? É a primeira vez É um sonho Assim Eu vejo sempre pela televisão Eu vejo muito o senhor Eu vejo o padre João Participou da missa com ele agora? Agora eu falei quando eu mostrei Pedi meu neto Que ele tirasse Tira foto Então eu acompanho Desde quando surgiu o Pai Eterno Sabe? Mas nunca tive oportunidade Porque é muito longe É muito longe Eu sofro muito no nervo ciático Eu tenho um problema sério também de pulmão E assim vai Mas graças a Deus Deus nos trouxe aqui com saúde E estamos aqui E eu tenho fé em Deus Que um dia eu hei de voltar Ah, volta sim com certeza Mas conheço o senhor Através de televisão Eu comunguei com uma senhorinha Que todo dia eu comungo com ela espiritualmente A ministra da Eucaristia? É Ai que bonito E assim vai Eu também fui ministra da Eucaristia Sou do apostolado Sagrado Coração de Jesus Que bom Eu sou uma pessoa que é caminho na fé E que lá em Vila Velha No Espírito Santo A senhora continue dando esse testemunho De fé, de amor no Divino Pai Eu agora estou na serra Que a gente vai ficando velha Vai encostando perto dos filhos, né? Então eu tenho um filho que está ali O outro é neto Está lá te filmando Está me filmando Mas é assim A gente tem muito cuidado comigo Muito cuidado Porque 78 anos não é para qualquer um, né? É verdade E eu quero deixar aqui um abraço Para minha tia Cecília Que mora Fala lá para a câmera Fala lá para ela Eu quero deixar um abraço aqui Para minha tia Cecília Que mora em Vaz e Alegre Para o lado de Santa Tereza Que ela disse assim Vai lá rezar por mim, Helena Que lá tem santos, santos, santos Que não é Ela veio quatro vezes aqui É verdade Ela tem 95 anos Oh, que bom Um abraço para a senhora Que o Pai Eterno abençoe sempre, viu? Amém E para a senhora uma lembrança Oh, muito obrigado Muito obrigado O Pai Eterno abençoe sempre, viu? Muito obrigado, Pai Diego, né? Isso, igual o Diego Ai, irmão Tá bom? Deus abençoe Amém Muito obrigado Pode sair por aqui Que Deus abençoe a vida de vocês Que nunca nos deixe faltar Amém, amém E ela falou uma coisa que é interessante, né? E eu gosto sempre de repetir isso Quem vem ao santuário Traz alguém no coração, né? Vem aqui rezar, interceder por alguém Mesmo que talvez a pessoa nem tenha pedido Às vezes a pessoa nem pediu Nem acredita Mas você vem por aqui e intercede E leva essa bênção do Pai Eterno Para esse filho, para essa filha amada e amada A senhora aqui agora Qual o nome da senhora? Maria de Lourdes Alves Fala bem no microfone, Maria de Lourdes Maria de Lourdes Alves Veio de onde? Mora em Goiânia Mora em Goiânia? Tá sempre por aqui? Mora em Goiânia, sempre Era mais, agora os 80 anos chegou Tá vindo menos, né? Tá certo Vira pra pessoa ficar bonita assim na televisão Eu vim agradecer uma graça de 86 Meu filho tinha 20 anos Hoje ele tá com 58, sabe? Eu vim agradecer essa graça Nunca ter oportunidade Nunca ter oportunidade de vir hoje agradecer Hoje eu tive essa oportunidade Já com 80 anos De vir agradecer a graça que eu alcancei Foi uma graça que eu pedi instantâneo Na hora, debaixo de chuva Eu recebi essa graça na hora Mas conta como foi essa graça Em 86 Ah, era problema, né? Você sabe, eu não posso falar tudo aqui Porque eu me fico criado em Goiânia, né? Certo Hoje eu tenho em Fortaleza, sabe? Hoje meu filho não tinha nem o primário Hoje meu filho é mestrado Meu filho é gerente de concessionária Tudo de vindo pra dentro Eu entrava naquela igreja de baixo chorando Pedindo, pedindo E eu fui valida, sabe? Hoje meu filho é um homem que faz orgulho Não só pra mim, pra família inteira, tá? É uma graça de libertação Uma graça de libertação Tá? De libertação E agradeço por tudo que eu sou Agradeço pelo meu pai Me ter deixado na igreja católica Ele já morreu Mãe deixou na igreja católica Eu sou muito católica Vejo vocês todo dia Era um sonho de fazer isso aqui Sabe? Você vê, 86 pra agora 2023 Tem muito ano, né? Exato, exato Agora, hoje que eu tive a condição Assim que deu pra poder vir aqui Sozinha, de ontem Ficar seis e meia e vim Agradecendo pelo meu joelho Que tava dando conta de andar Todo mundo, você não dá quando Eu falei, vou e eu vou vir de ontem Então agradeço por tudo Divino Pai Eterno Vou falar pro senhor É uma bênção só da Pé de Socorro Na minha vida Amém Que nós que continuam Que a minha arte nunca vai acabar Que a televisão continua sempre em vocês Amém Direto Amém Vem na cozinha Não tira a gente de lá não Não tira a gente de lá não Tá, não tira de jeito nenhum Então, 86 pra 2023 Só fazer o tanto de ano que tem Que eu recebi essa graça Essa oportunidade que eu tô tendo aqui agora Eu nunca tive Tô tendo agora Amém Amém Muito obrigado pela participação E pelo testemunho Ele vem aqui em Trindade Grave o senhor Cotolengo E tem nossos compromissos aqui Um saco com a Cotolengo Amém Muito obrigado Pode sair por aqui Obrigado Vila São Cotolengo Santuário do Irmão E é um lugar Da expressão Da caridade Dos filhos e filhas Do Pai Eterno E que a gente tem muito carinho E muitos devotos Concretizam esse amor Ao Divino Pai Eterno Através da generosidade Com os internos E os assistidos Da Vila São José Bento Cotolengo Nossa É uma família aqui Tudo bonitinho Será que vocês estão bonitinhos? Chega mais aqui Isso A pequenininha fica aqui Na frente da mamãe Qual o nome da senhora? Meu nome é Maria do Socorro Maria do Socorro Veio de onde? Eu vim de Samambaia Sul Brasília DF Exato E essas meninas bonitas? Essas duas aqui Vim agradecer ao Divino Pai Eterno A graça que foi alcançada Eu vim aqui há três anos atrás Estava grávida das gêmeas Vanessa e Vitória Com muito problema de saúde Tem um problema de chaga no coração E assim Não sabia se ia vir Se não vinha Estava na graça de Deus E foi Aconteceu com muita dificuldade Na gestação Mas Deus sempre ali Com a sua mão Intercedendo E graças a Deus Hoje eu só tenho a agradecer E vim agradecer E trazê-las Para também Agradecer a Deus Ao Divino Pai Eterno Estão aqui com 13 anos Que benção Com saúde E ela? Qual o nome dela? Essa é a minha netinha É a Alice Maria Ah Que veio junto também Né Alice? Para agradecer as coisas boas Né? Que benção Que benção A beleza delas É um testemunho De louvor ao Pai Eterno De libertação dele Na sua vida E na vida de todos Que convivem com elas Né? É verdade Que bom Vou deixar aqui para vocês Então uma lembrança Do santuário Agradecendo a visita E agradecendo o testemunho De amor e fé Que vocês compartilharam conosco E levem esse testemunho Lá para Samambaia Sul Lá em Brasília Tá bom? Sempre trazendo mais Né? Porque a gente tem que sempre Agradecer Ser grato Todo tempo Né? A Deus Né? Amém Amém Muito obrigado Para a participação de vocês Pode sair por ali Nossa gente É quanta história bonita Né? História de libertação Libertação dos vivos Servícios Graça do Pai Eterno Benção para as famílias É tudo isso que nós celebramos Aqui no santuário Viu? Graças a você que vem Celebrar conosco Temos a celebração Lá O padre prega bonito Mas também temos Essa celebração aqui Ó Quando a gente conversa Com os devotos Não só aqui no programa Os devotos conversando Quando se encontram aí Pela sala dos milagres Dentro do santuário Na fila das confissões Compartilhando essas bonitas Histórias de fé E tem mais uma aqui Qual o nome da senhora? Bom dia Angélica Angélica? Sim Veio de onde? Do sul Caxias do sul Caxias do sul No Rio Grande do sul Sim Mas veio em caravana Ou veio só? Não Só sim Eu vim apagar uma promessa De doença É Pode contar a sua história Mas você nasceu em Caxias? Não Eu sou do Uruguai Moro há 50 anos em Caxias Ah Não entendi Onde é você? Montevideo Uruguai Montevideo Uruguai Ok Então pode compartilhar a sua história Eu caí em Portugal Voltei para o Brasil Foi operada Tive Como se chama? Cirurgia Colocaram a placa Depois de um ano Parafuso Soltaram Nossa Peguei operada novamente Peguei infecção Com infectologista Tudo Então eu sou devota Do Pai Eterno E eu pedi muito para ele Porque estava a ponto De perder o braço Nossa Então eu estou aqui Agora que eu pude Faz para 4 anos já Vir até aqui Agradecendo o bônus de vida Que ele me deu Pela minha idade E agradecer Por tudo isso Então eu cheguei até aqui Por isso E eu agradeço Esse momento Que eu posso fazer Aqui Publico E eu agradeço Muito o seu testemunho A sua emoção Compartilhada Com os filhos e filhas Do Pai Eterno Por esse testemunho Que você dá Dessa ação amorosa Do Pai em sua vida E que você continue Evangelizando conosco Amém Eu posso mandar Um abraço Para meus Pode falar lá Pode olhar para lá Para minha filha Adriana Que está em Maceió E para meu filho Andrei Que mora em São Paulo A meus netos Um abraço E tenha sempre fé Na sua vida Amém Amém Leve essa lembrança Do santuário Para você compartilhar Com a sua família Você é lá de Caxias do Sul Caxias do Sul Tá bom Eu vou contar um segredo Para você E para o povo Do Rio Grande do Sul É um segredo Que vai ser contado Para a primeira vez Em novembro Então não é no dia 14 Tá bom Não Não é não Tá bom Muito obrigado Obrigado para a participação E já conta lá para o pessoal Aí você que está assistindo aí No Rio Grande do Sul Então já fica sabendo Em novembro Desculpe Na festa da Medianeira Padroeira do Rio Grande do Sul A visita da imagem do Pai Eterno Vai estar aí Tá O dia Logo logo Dom Leomar Vai deixar a gente contar Um abraço para Dom Leomar O arcebispo de Santa Maria No Rio Grande do Sul Que fez esse convite Ao santuário E até quero pedir A oração de todos Os filhos e filhas Do Pai Eterno Porque no próximo Próximo sábado Completam-se É o aniversário Triste daquela tragédia Da Boate Kiss Se não me engano Dez anos Daquela tragédia Da Boate Kiss Lá no santuário da Medianeira Vai ter uma missa Fazendo memória Dessa tragédia Que marca Tantas famílias ali Da cidade de Santa Maria No Rio Grande do Sul Mas nós aqui do santuário Estamos em comunhão Com vocês Aí na cidade de Santa Maria Que Tanto aquelas que foram Diretamente atingidas Por essa tragédia Mas Todas as cidades E todos Continuando Buscar a superação Dessa dificuldade Então abraço A você Que é de Santa Maria Um abraço Ao querido Dom Leomar E no mês de novembro Estaremos aí Com a visita Da imagem peregrina Do divino Pai Eterno Tá bom Eu agradeço A todo mundo Que trabalhou Tanta gente Aqui hoje Nós podemos ouvir Visitando o santuário Se tivesse tempo Se tivesse tempo Mais gente Iria falar Mas o nosso tempo Aqui tá terminando Mais uma vez Eu lembro No próximo sábado 17h30 A missa De posse Do novo reitor Do santuário Padre Marco Aurélio Acolhida Dos redentoristas Que vão integrar Essa nova equipe Que vai trabalhar Aqui no santuário Eu também tô nessa equipe A gratidão Aos confrados Que estão indo Pro novo desafio Missionário E queremos que você Continue rezando conosco Próximo sábado 17h30 Mas hoje também Daqui a pouquinho 10h A santa missa Aqui no altar Do santuário Basílica do divino Pai eterno Vou tomar uma aguinha Vamos fazer o intervalo E daqui a pouquinho A gente já volta Com a santa missa Rezando com você E por você Aqui em casa Continue ligado Na programação Da TV Pai Eterno A TV das bênçãos Do Pai Evangelizando O dia inteiro Levando até você Até a sua família As bênçãos E o amor Misericordioso Do divino Pai Eterno Vamos ver as imagens Do santuário Pra deixar quem tá em casa Com vontade de estar aqui Rezando conosco E vamos rezar juntos Daqui a pouquinho Às 10h A santa missa Presidida pelo Padre Marco Aurélio Pra você Um abençoado domingo E até a próxima Música 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 Legenda Adriana Zanotto